Na pique ela desce, no baile ela se enlouquece Quando avistou o GD, tocando ela pé Mas que piranha safada, gostar da tropa dos fachos Cria te deixar molhada, hoje é bacana Com os caras vem fuder sua ordinária, senta firme sua safada Mas antes de tu ir pra base, mas antes de tu ir pra base Mas antes de tu ir pra base, mas antes de tu ir pra base Tu vai ficar louca de bala, senta firme sua piranha Senta firme sua cachorra, hoje que o DJ GD Vai te dar surra de rola Ela puxou, perdeu a linha, tirou a cofinha de uma vez só Ela ficou destorteada, botaram meu copo, fudeu Ela ficou destorteada, botaram meu copo, fudeu E tacaram balinha, tacaram balinha, tacaram balinha Ela ficou destorteada, eu não sei o que aconteceu Não sei, não sei o que aconteceu Só sei que encordei numa treta de luxo com uma ressaca desgraçada Pra onde eu olhava havia a piroca e eu com a buceta Tudo em chá, eu não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Calma, 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 Priscilinha O sol rolou uma suruzinha Eu dei na salinha Eu dei no quartinho Eu dei no banheiro Eu dei na cozinha Eu dei de quarto Eu dei de lado Eu tô com cima Eu tô com baixo Caralho, o fracassado O químico meu Eu O químico meu Eu 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri